Está descendo aqui do lado, mãe, a Adriana está em casa Adriana, sai daí Chama a Aayna aqui Pera aí, vida, para aí Está descendo aqui, ali, do lado Ela está descendo lá, né, Adriana Sai daí, Adriana Sai daí, Adriana, está nascendo Manhã, está nascendo um récord, manhã Ai, meu Deus Paguei brilhante aqui Aline, vai vir lá, vai vir ali Carinha, ura, bota